Boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje já é setembro, o primeiro dia de setembro. Dia primeiro do mês nove. E uma terça-feira. Vamos lá, preparados para fazer numerar? Hoje nós vamos fazer duas páginas, 28 e 29. Vamos ter que fazer uma adaptação, já já explico. Essa daqui dá para a gente fazer tranquilo. Então vamos lá, de um em um. Só de olhar para esta figura, para esse monte de chave. Não conta ainda não, não começa a fazer a contagem, só de olhar. Me diz aí, tem mais de 45 chaves, que lá na casa do gigante deve ter porta para chuchu, hein? Porque ele tem muitas chaves. Só de olhar aqui, ó. Você acha que tem mais de 45 chaves ou menos de 45 chaves? Sem contar, só de olhar. O que você acha? Aí, agora sim, você vai contar as chaves. Para não se perder, vai fazendo um risquinho nelas e vai contando. Você vai me dizer quantas tem, escrevendo o número aqui. E você acertou o seu palpite? Tinha mais de 45 ou menos? Só contando para você poder me dizer quanto que deu aqui. Tá joia? E vamos para a próxima página. E nessa eu preciso fazer uma adaptação. Vamos lá? Resolva-se. Cinto do gigante. Minha nossa senhora. Como que deve ser um cinto do gigante? Com a ajuda dos colegas, aí é que tá. É uma atividade que a gente ia fazer em grupo lá no colégio. E a gente não tem como fazer. Vou explicar para vocês por quê. Nós vamos lá no livrinho, no material de apoio. Na página... Que página é essa aqui? Esse número? Página 117 do numerário. Nesse cantinho aqui, do lado das cédulas, das moedas das cédulas, tem esse que é o cinto do gigante. Então, o que a gente ia fazer? Qual é a ideia do livro? A gente ia pegar, destacar todos os cintos do material de apoio de todos os amigos. E depois a gente ia emendar um do ladinho do outro. E a gente ia ver como que ia ficar esse cinto do gigante ao redor do nosso corpo. Aí, primeiro assim, experimente o cinto do gigante na sua cintura. Como ficou? Então, nós vamos ter que pôr a nossa imaginação para funcionar. Já que a gente não pode fazer essa atividade lá com os nossos amigos. Então, pensa aí comigo. Lá na nossa sala, a gente... Agora nós somos em 14. 14 pedacinhos desse cinto emendadinhos, um do lado do outro. Se você entrar depois dentro disso, que vai depois ficar como se fosse um cinto mesmo. Que a gente vai emendar, emendar e grudar um do lado do outro. E aí? Como que você vai ficar? Já imaginou? Então, desenha você aqui como que você ia ficar. Agora lá. Quantas crianças cabem no cinto do gigante? Quantas você acha que cabem? Você acha que cabe uma só? Não dá. Porque vai ficar gigante mesmo. O cinto vai ficar muito folgado. Então, quantas você acha que cabe? Uma 100? Acho que não. Acho que aí é um exagero, né? Será que couberam todas? Será que todas as crianças da nossa turma iam caber ali? O que você acha? Quantas você acha que couberam? As 14 mesmo? Ó, vou dar uma dica. Ano passado a gente fez com a turminha, que estudava lá no Infantil 5. Nós emendamos um do lado do outro e entraram todos na turma dentro. Sobrou. O cinto ficou largo, bem largo. E nós éramos em 17. Aí tá certo que tinha mais tiras, né? Pra emendar. Mas só pra vocês terem uma ideia. Então, vamos relembrar. Quantas crianças cabem no cinto do gigante? Quantas você acha que cabe? Você acha que cabe mais que as 14? Então, você vai pôr um número aqui. Quantas você acha que couberam? Você acha que couberam as 14 mesmo? Então, é uma atividade que a gente vai ter que usar a imaginação. Tá joia? Porque não dá pra gente emendar só com a nossa tira que a gente tem no nosso material de apoio, com uma só não dá certo. Entendeu? Imagina. Mas imagina o tamanho da tira. Vou pegar de novo aqui. Esse pedaço aqui, ó. Ele sozinho não dá em volta do nosso corpo. Né? Do corpinho. Nem do corpinho de vocês. Mas se a gente emenda um lado do outro, será que dá? Eu vou tentar depois, ó. Eu não sei se eu ainda tenho... Ai, eu não sei se eu tenho ainda a foto dessa atividade no meu celular. Eu vou procurar. Ai, se eu tiver, eu mostro um dia na videochamada, tá bom? Mas eu posso dizer pra vocês. As crianças entraram lá e ainda sobrou espaço. Dá pra entrar mais crianças. Espero que tenha ajudado. Um beijo e até a próxima aula.